Oi, gente, eu sou Perola, é isso? Gente, hoje eu vou fazer uma festa com os palhaços aqui, com muita diversão, muita brincadeira e muita gostosura. E pra isso eu vou comemorar, pra eu comemorar, na verdade, vou organizar, organizar não, colocar alguma coisa de festa junina na minha casinha da árvore. Eba, hoje é dia de festa junina na casinha da árvore. E a Perla já vai colocar o figurino dela, galerinha. E olha aqui, gente, esse chapeãozinho tem trancinhas que eu vou colocar. Muito lindo, vamos começar então? Sim. Vamos começar pelo look, depois vem a decoração da casinha, depois vem as comidinhas da casinha e depois nós vamos convidar os seus amiguinhos. Eba! Seis horas depois. Bora pra festa junina? Bora! Vamos começar a organizar. Gente, estou começando a arrumar as comidas e olha ali a bandeirinha. Ê! Vamos preparar a nossa mesa de festa junina? Nós temos um convidado especial. Olá, amiga! Toda tranquila por aí? Aqui quem fala é seu papito. Seu papito... Opa! Faz aqui papito, pai! Faz aqui papito, eu tomo um tombo, o que é isso? Tem foca para papis? Não, pai! Não é agora papai! Você gosta da pipoca? Pai, eu quero ficar comendo. Eu amo pipoca! Vamos começar a organizar os docinhos, o papai está ajudando. Primeira festa junina na casinha da Pérola, gente. Faz a bomba! Será que vai ficar bom, filha? Vai ter mais comida, hein filha? O que tem de bom? Abre aqui papai, o que tem aqui? Doces típicos de festa junina, filha? Paçoquinha. Hum! Delícia! Paçoquinha de São João. Temos também pé de moleque e esse aqui é pé de menina. Sabe por quê? Porque é pé de menina e não tem mais chulé. Tudo errado essas perguntas. Temos o que mais, papai? Temos também o filha piribinha! Ai, papai bateu aqui na hora de destacar, foi mal. O que mais tem de gostoso? Pipoca, bolo de milho. O bolo de milho é essencial para uma festa junina, né gente? Que delícia, hein? Então vamos organizar tudo? Vamos, porque vai ter quadrilha, vai ter gincanas também, papai. E vai ter amiguinhos, vamos chamar nossos amiguinhos também. Vamos chamar o palhaço bovado e bonzinho? Bora chamar eles? Bora, então vamos! E a palhafinha! E a palhaçinha! Chamar a palhaçinha também. Gente, antes de mostrar meus amiguinhos, olha o que o papai fez. Vixe, pai! Que cor que tá a piscina! Meu pai pegou muito, muito, muito saquinho de suco de laranja e colocou dentro da piscina. E agora sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a moto dele e vai fazer uma cachoeira. Uma cascata na piscina de laranja? Não. Uma cachoeira. Seu papai é muito arteiro, né? É, papai é arteiro. Vamos lá chamar os amiguinhos? Sim! E pra deixar essa festa junina mais animada... A palhaçãzinha vai chamar as palhaçãzinhas, palhaçãzinhas e as palhaçinhas! Eba! Vamos ter correio elegante! Quem será que mandou a cartinha de amor pra quem, Pérola? Será que tem cartinha pra alguém aqui, Pérola? Será? Eles fizeram cartinha. É, vai ter correio elegante. Vem, 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 vem. Vai ter pescaria! Olha lá, o papai vai jogar os peixinhos. Ajuda, papai. Vem cá, você joga os peixinhos. Eu quero lá chamar os palhaçinhos primeiro. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Cadê? Então vem pra cá, palhaçinhos! Cadê os meus amiguinhos? Papai, vai ter pescaria? Vai ter pescaria. Eba, lá... Eba! Ah, mas não é pra vir assim, não. Cadê o chapéu? Vai pegar o chapéu, gente! Cadê o chapéu? É festa junina! O pãozinho não vai servir. Será? Agora sim! Eu quero ver dançando. Mano, que engraçado, hein? Deixa eu ajudar a palhaçinha aqui, ó. Você pode soltar. Aí. Que virei legal! Que estilosa! Tudo bem, palhaçomado? Na verdade, eles me gostaram. Esse aqui é dela. Mas ele também ficou bonitinho. De trancinha, amor. Olha, como é que a palhaçinha vai usar, ó. Ih, qualquer um vai cair na cabecinha dela. Aê, vai com a pagadinha. Ó, filha, só. Fala pra eles que vai ter. Que que é isso aí? É todo mundo fez uma cartinha pra cada um. Correio elegante, né? Eu acho que esse tá mais pra correr deselegante, pai. Ah, é? Que mais que vai ter, papai? Peixinho, vem tacar os peixinhos. Pescaria. Pescaria, ó. Nossa, é a primeira vez dos palhacinhos na festa junina. Que legal! Isso, esses peixinhos tá com dengue, ó. Ó, eles não... E não fica deitado. Vamos ver quem vai conseguir pescar. Isso, ó. Vai ter pescaria. Então vamos deixar aqui os peixinhos, ó. Ó, beleza. Tá? Depois a gente vai brincar. Depois. Beleza. O que mais vai ter, amor? Vai ter quadrilha! Quadrilha! Eu quero ver! Olha a cobra! Um pega no bracinho do outro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, Pérola! Minhocão, como é que é quadrilha? Vocês não sabem o que é isso. É assim, papai. Pega no bracinho deles. Vai ser de... Isso, isso, papai! Olha lá, o palhaço bonzinho ficou sozinho, pai. Vamos fazer isso também, palhaçinho, vai. Vem, nós três. Vai, vem todo mundo, ó. Vai trocando um pro outro, ó. Vem pra cá, ó. Vai, vai pra cá. Vem, filha. E vem pra cá, ó. E vai pra lá. E vem pra cá, filha. E vem pra cá, filha. Virou o bololô. E o correio deselegante? Você mostrou ali. Ó, vai ter. Vem cá, filha. Ah, vai ter argola, gente! E é o seguinte, sem acertar as gaiolinhas dentro do negócio, tem um prêmio embaixo. Tipo assim, ó. Tem que ser bom igual o pai, mas aí depois vocês vão brincar, ó. Rui! Vem cá, filha. Taca uma aqui pro pai ver. Não acertei nenhum, filha. Nossa, parece que tá muito ruim. Vai. As cumilanças, né, gente? Olha só, gente, a nossa decoração de bala. Bandeirinhas. Gente, eu faço aqui agora. Agora? Nossa, eu faço uma palhaçinha. Tem café, tem coisinha, tem tudo aí, ó. Ó a palhaçinha levando o bolo embora. Ó a palhaçinha. Esse bolo aqui ninguém toca, ninguém rela, ninguém pega. Ó, amor, como é que vai ser? Não vamos deixar eles comer? Vamos comer e daqui a pouco a gente entrega o correio elegante. Vamos ver quem vai receber a cartinha. Faz o seguinte, a gente vai fazer um clipe aí da nossa festa. Então fala pro aí, pro Zial, filha. Faz um clipe. Tchau, tchau, tchau. Todo mundo de barriguinha cheia. Nossa, eu comendo, hein? Gente, olha... Olha só como que ficou as coisas. Eles comeram quase tudo, gente. Mano, um ponto de mim. O bolo tava muito bom, né? Nossa. Hum, delícia. Bom, agora... Agora, o que que é esse negócio? Eu não lembro desse negócio de correio elegante. Agora, o seguinte, é que o correio deselegante é anônimo. Tem mensagens pra algumas pessoas aqui. É? Não é da sua época, amor? O correio elegante que você manda a cartinha pra pessoa e a pessoa não sabe quem foi. Eu não lembro disso, né? Não lembra? Então vai, pega lá, papai. Pega aqui. Vamos ver pra quem que tem mensagem. Vamos ver. Ah, eu vou distribuir? Você vai ler. Vê se tem pra pérola, pra palhaça... Palhacinha! Eita! Dá pra mim ler? É. Olha, né? Aqui! Ah, que fofo! É o Pikachu! Tá escrito... A vaca faz... Mu! Seu pé... Ah, tá. A vaca faz mu! Palhacinha, seu pé! O bode faz... A vaca faz mu! O bode faz... O bode faz bé! A palhacinha! Palhacinha, seu pé de chulê! Ela que entendeu isso, deveria ter feito, tipo... Não, papai, tá certo. A vaca faz mu! É porque eu achei que era continuação aqui, entendeu? Calma, gente, eu descobri agora. Eita, palhacinha! Teve um correio deselegante, palhacinha. É deselegante, né? Quem será que mandou pra ela, hein? Palhaço malvado! Tem pra ele? Vamos ver! Rosa é vermelha, Esmeralda é rara, Palhaço malvado, desamarra essa cara. Foi você, Pérola? E aí, cara, que foi? Foi palhaço bonzinho? Ó, tem uns pequenininhos aqui. Esse aqui... Pra mim! Pra você! Será que é de elegante? Só tá vindo coisas de elegante, né, Pérola? Tiago, lindão, você é meu irmão. Mentira! Papai Tiago, você é bonitão. Mentira! Mentira! Amiga é como o irmão. Papai Tiago, você é muito doidão. Bom, agora saiu aqui pro bonzinho. No céu tem avião, no chão tem caminhão. Palhaço bonzinho, você é um comilão. Acabou, papai, tem mais um? Tem de uma menina aqui. Pra quem será que é? O último. O último? O último. Tem o Pikachuzinho também. Vamos ver. Perolinha, perolinha, perolinha. Eu sei que você mais gosta é de tacar uma virivinha. Bonitinho da Pérola, papai. Você gosta de tacar a virivinha? Eu gosto. Eu gosto, eu sei que você gosta. É bonitinho. Bom, gostaram da festa, Janina? Comilança, bandeirinhas, música boa, né? E agora a gente vai pros desafios, né, papai? Então, é o seguinte. O desafio requer muito treinamento, muita dignidade. O de vocês terão ruim, sim. Corre! Ah! Não!